É, o Datena, aquele imbecil que já foi de todos os partidos que existem no mundo, você vê a história do Datena, ele já foi de todos os partidos que devem existir no Brasil, um tremendo imbecil que provavelmente não vai entrar na política, é mais uma mentira dele, e ele dizendo que o Bolsonaro é de extrema direita e o Lula é de esquerda. E aí o Adrílis, ele fala algumas coisas assim, pra gente falar com o pessoal aí do canal e debater sobre se a pessoa concorda ou discorda com o que o Adrílis está falando nesse ponto aqui. Vamos lá. Ele não é de extrema esquerda. O Lula é de esquerda. O Bolsonaro é de extrema direita. Vamos lá. Primeiro eu quero falar, eu sugeri mesmo essa pauta, pelo seguinte, muito se fala das escolhas do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele ganhou a presidência da República, foi exatamente um movimento à parte na história. Ninguém esperava que ele ganhasse, e ele se viu obrigado a aceitar e a confiar em pessoas que eventualmente formaram o governo dele e que o esfaquearam quase que instantaneamente. A saber, Alexandre Frota, Joyce Hasselman e outras pessoas. Uma dessas pessoas que o Bolsonaro apoiou, queria apoiar, queria lançar ao Senado, é o Datena. O Datena é um oportunista, ele é um vigarista e é um homem muito mais alinhado, a única coisa que é coerente, mais ou menos, dele à esquerda, que é direita. Mas ele faz qualquer coisa, ele pisa no pescoço da mãe dele pra ter a projeção midiática de poder, ou aumento de salário na bandeirância pra falar que é candidato, qualquer coisa dessa. A questão é que ele não é confiável. Qual que é o meu ponto? Quando alguém fala e critica, inclusive nós aqui do Fio Diário, fala, olha, cuidado, porque o Bolsonaro apoia. Ele é um cara muito crédulo, ele é um cara muito complacente, ele é um cara bom, eventualmente ele abraça aliados que, de primeira instância, ou até segunda instância, que falaram mal dele até ontem, abraçam ele por uma questão de poder e às vezes ele se vê obrigado até por razões políticas, ele está no PR, o Partido Combençoe. É Mar da Costa Neto, a apoiar candidatos que ele percebe que não são tão alinhados assim com ele, como o caso do candidato a prefeito de São Paulo, o nosso querido lá, o Coisa. Enfim, então, é esse o ponto quando alguém diz assim, cuidado com os apoios, cuidado com quem o Bolsonaro apoia, porque às vezes não é nem uma ideia simplesmente dele, é uma questão de articulação política e essa articulação política pode se demonstrar extremamente falha. Eu gosto do Adriles, a gente discorda, isso aqui não é treta, a gente só discorda desse ponto porque as pessoas elas precisam entender o que o Adriles está falando. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, o Bolsonaro erra. Porra, quantos o Bolsonaro acertou e quantos o Bolsonaro errou? Vamos pegar o Neymar, vamos fazer uma analogia aqui, o Neymar bateu no pênalti. O Neymar erra pênalti? Erra. Porra, mas quantos pênaltis ele acerta e quantos ele erra? A gente, por o Neymar errar um em cada 20 pênaltis, a gente vai deixar de acreditar no Neymar batendo pênalti? Ou a gente vai continuar acreditando que o Neymar vai fazer o gol na hora do pênalti? O Bolsonaro errou. Todo mundo fala, ah, o Bolsonaro escolheu a Gleice. Porra, o Bolsonaro escolheu o Tarcísio. Ah, o Bolsonaro escolheu o Frota. O Bolsonaro escolheu o Gustavo Gaia. O Bolsonaro escolheu o Nicolas. Porra, então vocês querem falar do que o Bolsonaro errou? Então vamos colocar o que o Bolsonaro acertou? Quantas escolhas o Bolsonaro fez que deixou todos nós de boca aberta? Então a gente tem que enfatizar nos acertos do Bolsonaro e a gente continua seguindo as orientações do Bolsonaro porque ele acerta muito mais, muito mais, muito mais do que ele erra. Então a gente não pode focar no erro do Bolsonaro. Porra, temos que focar aonde ele acerta. Entendeu? Por exemplo, ah, o Neymar, ele bateu 20 pênaltis, ele errou um. Então o Fábio vai bater o pênalti. Entendeu? Então eu vou deixar de acreditar no Neymar batendo pênalti e eu vou deixar o Fábio bater pênalti. Pô, pessoal, quem é que confia entre Neymar e eu, você acha que eu sou melhor do que o Neymar bater pênalti? Porque é a mesma coisa, Mário. É tipo, a gente não vai dar ouvido ao Bolsonaro, vou ouvir o youtuber. Ou vou dar ouvido ao youtuber. O youtuber, ele vai acertar, o Bolsonaro vai errar. Mas o youtuber vai acertar. Não, nós temos que continuar dando ouvido ao Bolsonaro e é óbvio, se o Bolsonaro vai escolher mil pessoas, porque as pessoas não entendem. São muita gente que o Bolsonaro tem que escolher. É claro que você vai errar, mano. Se eu estiver chutando mil pênaltis, é claro que eu vou errar. Ninguém é perfeito, mas olha os acertos. E se você for dar ouvido ao youtuber, eu tenho a certeza que você vai errar muito mais do que se você der ouvido ao Bolsonaro. Então eu acho que nós temos que enfatizar no acerto e não não erro. Porque errar, todo mundo erra. Eu não vou deixar o... Claro que o Bolsonaro é mais propício acertar do que errar. Então se ele tem as condições muito maiores de acertar do que errar... E outro ponto também, Mário, às vezes eles pensam que nós, bolsonaristas, somos ignorantes, burros, não pensamos. Nenhum de nós estamos votando para o Nunes porque a gente acha que Nunes é bom. Nenhum de nós. Nós vamos votar para o Nunes porque o Bolsonaro pediu. É só isso. Por exemplo, Mário, o Donald Trump escolheu o vice-presidente, o J.G. Vance. Alguém vai deixar de votar no Trump porque ele escolheu o J.G. Vance? E nos Estados Unidos você vota para os dois, né? Você não vota, por exemplo, para o Trump e para um vice. Não, você vota para o Trump e o vice. Então eu vou deixar de votar de Trump porque ele escolheu um vice que eu, sei lá, não conheço ele muito bem. Não, a gente vai votar para o Trump porque o Trump escolheu o vice. Então não importa. O Trump poderia escolher quem quer que seja e a gente vai votar para o Trump. Então a gente tem que seguir a liderança. Eu acho que as pessoas estão perdendo e estão caindo na armadilha. Nós estamos seguindo a liderança. Várias vezes os deputados, eles votam em bloco. Nós estamos votando em bloco, Mário. É só isso. Mas eu e você temos a certeza absoluta de que o Nunes não é de direita. Nós não somos enganados, Adrilis. Ninguém aqui está sendo enganado. Ninguém acha que o Nunes vai ser sensacional. Ninguém. Nós estamos seguindo porque são outras coisas por trás de uma simples pessoa. É isso que a gente fala. Então o Bolsonaro acerta mais do que erra, cara. Exato. Importantíssimo que você falou aí sobre as escolhas de Bolsonaro. A cartilha que Bolsonaro tem nas mãos para escolher e para identificar quem são supostos traidores é uma coisa absurda. Tem pessoas que Bolsonaro aperta a mão, tem pessoas que dão abraço no Bolsonaro, tiram fotinhos com Bolsonaro, que Bolsonaro nunca viu na vida. Porque é tudo um jogo político. Os representantes do partido que ele está agora, no caso do PL, traz muita gente para tirar foto com o Bolsonaro. Muita gente para apertar a mão do Bolsonaro. Muitos candidatos que se dizem hoje de direita porque são do PL, porque estão do lado de Bolsonaro, tiram fotinhas com Bolsonaro para a campanha. Vão fazer o Santinho do lado do Bolsonaro. Bolsonaro nunca viu na vida. Mas vão fazer o Santinho do lado de Bolsonaro. Pessoas gostam de se agarrar. Se o Lula pudesse, ele tiraria foto para a campanha dele, com Bolsonaro, para vencer as eleições. Então tem muito oportunista no meio dessa gente, como você disse, que ele tem que selecionar. Bolsonaro não é o professor X dos X-Men. Ele não tem poder de ler mentes. Ele não lê mente. Ele não sabe quem é que vai trair ele lá na frente. Ele só sabe que aquela pessoa está com boa intenção hoje. Exato, exato, exato. E Bolsonaro não erra, Fábio. Ele não erra por falta de experiência. Ele não erra por falta de experiência. Ele erra, por exemplo, porque ele não tem esse poder que eu falei para você. Ele não sabe se a pessoa vai trair ele lá na frente. Só que, olha só, veja bem. Lá em 2022, lá em 2018, Bolsonaro precisava do máximo de aliados possíveis. Por quê? Ele tinha desistido naquele momento de ser deputado e foi ser presidente da república, candidato a presidente da república. Bolsonaro era sozinho. No parlamento, Bolsonaro falava para ninguém. Era sozinho. Aquela foto icônica dele sozinho no microfone. Ele era do baixo clero. Ninguém dava importância para o Bolsonaro. De repente, veio um monte de gente em cima do Bolsonaro porque Bolsonaro se tornou o herói brasileiro. Então, como que Bolsonaro ia peneirar naquela época? Acredito que hoje, Fábio, hoje, hoje, depois da experiência que Bolsonaro teve com várias pessoas que traíram ele no meio do caminho, Bolsonaro adquiriu justamente essa peneira, vamos colocar assim. Ele sabe quem vai trair ele lá na frente. Ele sabe exatamente se o Nunes é uma boa pessoa, se não é, se Nunes é de direita, se o Nunes é de muro, sabe? Ele sabe. Mas, Bolsonaro viu neste momento, e o partido dele indicou propriamente, mas como o Bolsonaro tem uma carta branca e ele não está amarrado, ele não está sequestrado, Bolsonaro simplesmente poderia falar assim, não, vou apoiar o Nunes, não. Nunes não presta, não vou apoiar ele. Mas não, Bolsonaro viu que, dos males, o menor. Mário, esse ponto que você botou é importantíssimo, Mário, porque as pessoas de direita, elas estão começando a dizer que Bolsonaro é um coitadinho que não sabe o que está fazendo. É como se Bolsonaro fosse burro. Porra, pessoal, o Bolsonaro sabe quem Nunes é, pelo amor de Deus, eu sei quem Nunes é, eu não estou apoiando o Nunes porque acho que ele é bom. Agora, temos uma diferença, os apoiadores que são bolsonaros que estão apoiando o Marçal, eles acham que o Marçal é bom. Aí que está o problema, aí que está o problema. Eu estou apoiando o Bolsonaro, eu não estou apoiando o Nunes, mas já os caras bolsonaristas que estão apoiando o Nunes, eles acham que o Nunes é bom. Meu amigo, esse aí, ele vai se lascar. É igual aquela menina que perde o primeiro namorado. Ele vai ficar no corner chorando de tanta tristeza quando ele descobrir quem esse cara é. Eu não sei se você viu, Mário, só para vocês entenderem, eu quero que vocês vejam quem o Nunes é, tá bom? Quem o Nunes é. Eu estava vendo aqui, olha a montagem que ele fez do vídeo do Eduardo Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso. O Nunes estava o Marçal na eleição de 2022. Ele estava apostando, nem Lula, nem Bolsonaro. Onde é que estava? Isso aqui é o original, Mário. Olha o original. O original. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro, fala. Onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando, nem Lula, nem Bolsonaro. Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras? Como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora. Tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político, em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então, é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, um cargo tão importante quanto a prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente. Eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais. Porque, senão, gente, cada um que aparecer faltando quatro meses da eleição e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não estou falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Rossmann. Não estou falando que o Pablo Marçal é Joyce Rossmann, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que, ai, sou Bolsonaro, sou a favor desse daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo. Com a pessoa sendo testada com o passar do tempo, eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Mário, agora, olha o vídeo que o Pablo Marçal postou. Marçal, pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou. Rio Grande do Sul, tem que ser dado devido mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou a autoridade. E ele tenta, sim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, vai. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muito, muita história de vai pra lá, vem pra cá, com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Paulo Marçal, ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Tendo o cara que vai preencher essas questões da direita. Se colocando também como alternativa ao Mel Araújo, na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. O Marçal... Você viu, Mário, como que ele adulterou, ele adulterou o vídeo do Eduardo Bolsonaro para beneficiá-lo. Aí você vê o caráter da pessoa que vocês acham que ele é bom. Ele pega o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando pra gente ter cautela com o Pablo Marçal, ele corta a parte da cautela, ele coloca a parte do Pablo Marçal e ele usa a imagem dele. Esse é o tipo de pessoa que vocês estão achando que é boa. Esse é o tipo de pessoas que vocês acham que é o conservador, que é o de direita. Esse é o tipo de pessoa. Quer dizer, eu não vou votar naquele que o Bolsonaro tá falando pra gente votar, mas eu vou votar no outro, que nunca defendeu nada da direita, nunca lutou nada pela direita, mas agora... E aí o cara faz uma edição do vídeo do Eduardo Bolsonaro para se beneficiar. Ô, Fábio, eu me lembro como se fosse hoje, cara, na campanha anterior que o Pablo Marçal queria ser presidente. Eu me lembro como se fosse hoje ele falando que Lula e Bolsonaro eram as mesmas pessoas, era a mesma coisa. Eu me lembro. E aí quando foi pro segundo turno, cara, o cara mudou da água pro vinho. Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil. Bolsonaro é... Então é aquele cara que fica ali só em cima do muro, esperando um ventinho. Ele fica em cima do muro esperando um ventinho. E eu volto a dizer a todo mundo, o povo não escuta, ele não vai chegar até o final. Ele não vai, ele não quer vencer as eleições. Ele é o outro Datena? Você acha que ele é igual o Datena? Datena também não vai ficar, cara. O Datena, ele entra pra deputado pra ficar conhecido e ganhar mais dinheiro na bandeirante. Pois é, pra ficar mais fixo, fixado lá, pra segurar o emprego dele, né? É um traíra e covarde, porque não chega até os finalmentes, né? É só, só, é aquele Coca-Cola, só tem gás. A gente costuma chamar de Coca-Cola, só tem gás. É fogo, Fábio, é fogo. A gente explica pras pessoas, né? Você vê que chega um monte de gente defendendo. Eu respeito que vocês confiem inteiramente, né? No Pabllo Marçal. Eu vou falar a verdade pra você, Fábio, que o trabalho dele fora da política, eu até estava gostando de acompanhar, tá? Eu tava gostando de acompanhar a época que ele tava fazendo as benfeitorias no Rio Grande do Sul e tudo, com um projeto lá, Fitness, né? Com o Cariane, que é um dos maiores canais fitness do Brasil. Então ele tava fazendo, eu tava gostando, porque ali é entretenimento. Entretenimento ele sabe fazer. É legal, você dá risada, né? Você fica assistindo do começo ao fim. Agora, quando o cara entrou na política, eu me lembrei, veio toda aquela cena dele falando que Bolsonaro e Lula eram a mesma pessoa, porque ele era a terceira via que ia salvar o Brasil. E depois, no segundo turno, virou. Virou pro lado certo, Bolsonaro. Mas você via a falsidade, a hipocrisia do cara abrindo live ao lado do Bolsonaro, que há poucos dias atrás ele tava chamando de ladrão como Lula. Ele já falou várias vezes que não precisa do Bolsonaro. Ele é um narcisista. O Pabllo Marçal é um narcisista, que ele acredita que ele é Deus, ele pode tudo. Ele mente todo o tempo, né? Ele mente em profundidade. Uma pessoa pegar um vídeo, aonde o Eduardo Bolsonaro está criticando o Pabllo Marçal. Ele pega o vídeo, ele adultera o vídeo e bota a imagem dele e pega as partes que ele está elogiando o Pabllo Marçal, como se estivesse dando suporte ao Pabllo Marçal. Cara, isso é falta de caráter. Isso é uma falha no caráter da pessoa. Olha só, Fábio, a Regina Valverde colocou aí, ó. Lamentável vocês condicionarem o povo da direita ao bolsonarismo. Isso é divisão de classes, igualzinho a esquerda faz. Não, Regina. Realmente o MBL é de direita. Realmente o Pabllo Marçal é de direita. É, realmente, né? Ciro Gomes é de direita também, né? Então, qualquer um que chegar e falar que é contra o Lula, então é de direita. Qualquer um que chegar e falar, sou contra o Lula, é de direita. Tá? Então a gente vai parar agora de separar as classes. Tem que perguntar a dona Regina, Romário. Tem que perguntar a dona Regina se ela é honesta, intelectual, que eu acredito que ela é. A opinião dela, vota. A gente tem no nosso canal pessoas que votam pro Lula. Vota pra quem você quiser. Mas dona Regina, a senhora acha que uma pessoa de direita, de caráter, iria pegar um vídeo, iria manipular o vídeo, iria trocar as falas do filho do presidente para dizer que esse filho do presidente está apoiando ele? Você acha que isso? Você não vê nenhuma falta? Você não vê um perigo nisso? Você acha que isso é o que um político deve fazer? Porque Mário, ele está enganando a dona Regina. Ele está enganando, por exemplo, a dona Denise. Ele está enganando o Mário, está enganando o Fábio, está enganando a dona Patrícia que está aqui. O seu Antônio, ele tentou enganar o seu Antônio. Porque se o seu Antônio ver aquele vídeo manipulado e nós não tivéssemos mostrado o vídeo original, todos nós estaremos pensando que sim, o Eduardo Bolsonaro está apoiando o Pablo Marçal. Mas esse vídeo foi adulterado. Ele não apoiou o Pablo Marçal. Ao contrário, como eu botei o vídeo original mostrando que o Eduardo Bolsonaro falava nós temos que ter cautela com esse Pablo Marçal. Cautela! Poxa, pessoal! Você pode amar o cara, você pode gostar do cara, mas eu quero que você fale-me sobre esse vídeo. Você acha que isso aí é algo normal? Você acha que isso é algo que... Ok! Pelo amor de Deus, vocês têm que ter um nível... Cadê? Onde está a nossa moral? Lembra que a gente estava fazendo live ontem, Mário, que as pessoas falavam que o Bolsonaro tinha que fazer igual o Lula? É! É! O Bolsonaro tinha que aprender alguma coisa com o Lula. Foi falado ontem. Inclusive, fiz até um corte aí que está fazendo um sucessinho nosso aí. Cara, aprender o que com o Lula? Aprender a fazer falcatrua? Aprender a fazer as coisas debaixo dos panos? Aqui, por exemplo, Mário. Aí. Mesmo assim, vou voltar no Marçal. O Bolsonaro só indica traidores. É, sai da política, Bolsonaro. Só indica traidores. Se você estiver assistindo aqui, Bolsonaro, abandona o Brasil. Sai da política. O povo não te quer mais, porque você só escolhe traidores. Só traidores. Sai. Sai da política, Bolsonaro. Todo mundo que está do seu lado é traidor. Você está vendo o perigo que é quando a direita começa a dizer que o Bolsonaro não sabe escolher? Meu amigo, o Bolsonaro... Vamos lá, traidor. Vamos lá, Tarcísio. Melhor governador do Brasil. Escolhido pelo Bolsonaro. Nicolas Ferreira. O Gaia. Espera aí. Olha os ministros. Paulo Guedes. Tereza Cristina. Espera aí. O Bolsonaro só escolheu traidor. Como é que o Bolsonaro só escolheu traidor? Então, o exagero, Mário, dessas... Da direita, ficar dizendo que Bolsonaro cai nisso aí. As pessoas começam a observar que o Bolsonaro escolheu mil pessoas e, entre as mil pessoas, ele escolheu três que não presta. Três de mil, Mário. Três de mil. O Bolsonaro acertou quase todas. Não é que o Bolsonaro errou. Bolsonaro acertou quase todas e ele errou. Algumas, como todos nós, erramos. O Lula que sabe escolher pessoas que não traem ele mesmo. Porra. O Bolsonaro deveria liberar dinheiro aí. Acho que o povo quer que o Bolsonaro comece a comprar a confiança das pessoas. Mas o Bolsonaro não faz isso. Por isso que existem traidores no meio de tudo isso aí. Tudo bem, Janice, eu respeito. Você é Marçal de carteirinha. Beleza. Ninguém tá falando pra você não votar no Marçal. A gente tá tentando fazer com que as pessoas saibam quais são as verdadeiras intenções dos políticos. Ninguém tá falando aqui. Vota no Nunes porque o Nunes é... O cara é de direita. O cara é bom. O cara é bolsonarista. Não. A gente tá falando pra votar no Nunes porque o Bolsonaro indicou. Bolsonaro é o único líder da direita. Não adianta quererem os MB lixo quererem dividir a direita. Não adianta Pablo Marçal querer dividir a direita. Não adianta. Ninguém conseguiu. Bolsonaro é líder da direita. Líder da direita. E claro que sim. Não precisa de Bolsonaro uma ova. Se Bolsonaro chegasse hoje e falasse vamos fazer um vídeo pra sua campanha. O cara ia rastejar nos pés de Bolsonaro. O cara chega ao ponto de adulterar um vídeo e botar a foto dele com o Bolsonaro, cara. Aí ele faz uma entrevista e dizia eu não preciso do Bolsonaro. Falei, porra, mano. Então pra que você tá adulterando um vídeo dizendo que eu tenho apoio do Bolsonaro? Não tem apoio de Bolsonaro. Então, pessoal, pelo amor de Deus, pessoal, vote quem você quiser. Vote no Pablo Marçal. Vote no Nunes. Eu vou seguir a liderança. Vou seguir o Bolsonaro. É só isso, tá? Eu não acho que o Nunes é bom. Eu acho que o Bolsonaro é bom. E eu vou seguir o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro só erra. Mentira. Aí você tá mentindo. Aí já é desonestidade intelectual. O Bolsonaro acerta muito, 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 muito mais do que ele erra. Exato. É bem simples, né? O Bolsonaro é o primar batendo o pênalti. O Bolsonaro consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, Fábio. Pronto, já era. Ele consegue. Ele não escolhe a pessoa pelo que a pessoa pode beneficiar a ele. É o contrário. A pessoa escolhe o Bolsonaro porque o Bolsonaro pode beneficiar ela. Você entendeu? Então é o contrário, Fábio. Só isso aí já ganha muitos pontos comigo, nosso querido. A Ivana Regina fala, Marcos, que nós estamos dividindo a direita. Pessoal, entenda lá. Olha só. Nós temos um alcance... Quem é... Pessoal, vai no comentário, pessoal. 50 mil pessoas na live. Quem é o líder da direita? Na sua opinião, pessoal, quem é a liderança da direita hoje no Brasil? Vai no comentário e coloca ali. Quem é a liderança da direita hoje no Brasil? Vamos ver. O que você acha? Fábio Marçal. Quem é a liderança da direita hoje no Brasil? Todo mundo. Seria importante todo mundo escrever quem é a liderança da direita hoje no Brasil na sua opinião. Vamos lá. Quem é que acha? Quem é a liderança? Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Bolsonaro. Vai botando ali. Quem é? Bolsonaro, Bolsonaro. Vai botando aí. Bolsonaro, Bolsonaro. Mário, quem está dividindo a direita sou eu e você. O que é que eu e você estamos falando? A gente está seguindo o líder. Como que eu estou dividindo a direita se eu estou seguindo o líder da direita? Meu Deus do céu. Como que eu estou dividindo a direita? O líder da direita fala assim. Pessoal, nós vamos votar no Rio de Janeiro para o Ramagem. Quem que a gente vai votar? Ramagem. Fábio, em São Paulo, Bolsonaro falou. Vamos votar no Nunes. Quem que eu vou votar? Nunes. Eu estou dividindo a direita. Como que eu estou dividindo a direita se eu estou seguindo a liderança da direita, dona Região? A liderança. A liderança. Obrigado.